Bom, mas o mano termina. E você, aproveitou como gostaria? Cumpriu as promessas para 2019 ou fez como eu e adiou tudo para o ano que vem? É, amigos, nunca é fácil. E olha que esse ano teve muita, mas muita coisa acontecendo. E pelo menos pra mim, passou rápido feito um ônibus desgovernado descendo uma ladeira. Ufa! Em 2020, além de termos mais 12 meses para pagar boletos e parcelas do cartão de crédito, começamos também uma nova década. E pensar nisso, refletindo sobre o que passou e sobre o futuro que se abre, pode ser emocionante e assustador ao mesmo tempo. O que será que vai acontecer no mundo e com a humanidade neste novo momento? E para cada um de nós, o que o destino nos reserva em 2020? Um bom palpite costuma ser a perspectiva da astrologia. Você já sabe o que ela diz sobre o seu signo? Será que você, de touro, terá mais sorte? E os leoninos chamarão a atenção tanto quanto gostariam? Eu sou o Benjamin e hoje vamos ver a previsão para todos os 12 signos do zodíaco em 2020. De Capricórnio a Sagitário, vem comigo e aproveite para conferir os indicativos astrais para os signos do crush, da sua mãe, do chefe. Tudo pode interferir. Quem sabe? Vamos começar? Capricórnio! O foco é crescimento. Aos que nasceram entre 21 de dezembro e 20 de janeiro, 2020 será um ano de crescimento. Os processos de mudança para as pessoas nascidas no primeiro decano, que é meio que a primeira parte dos dias do signo de Capricórnio, deixará tudo bem propício para mudanças de atitudes. Mudar em áreas como valores, rotinas e tudo aquilo que te dá segurança demais. Adeus, zona de conforto. É ano de mudar, hein? Segundo especialistas, mesmo com um aspecto de harmonia pairando sobre essas mudanças, isso não significa que as mudanças não serão intensas ou profundas. Mas apenas que você terá mais controle sobre essas questões. O que for plantado agora, tende a crescer e se desenvolver nos próximos 12 meses, trazendo benefícios e resultados positivos. O Capricorniano, em 2020, perceberá que o progresso é necessário, mas que alguns ajustes são fundamentais. E tudo indica também que será um momento de aumentar a generosidade. E como um efeito espelho, as outras pessoas tendem a estar mais generosas com os Capricornianos. Além disso, os astros recomendam, é um ciclo que favorece a dedicação ao trabalho. Meu Deus, mais ainda? Porque se tem uma coisa que esse povo de Capricornio gosta de fazer, é ralar e produzir. Moderação, gente. Olha a parte aí da harmonia e da generosidade, ok? E para aqueles que querem saber o período mais favorável a crescimento e mudança, será entre 16 de janeiro e 4 de março. Então nada de perder tempo, hein? Vamos lá arregaçar as mangas. Aquário, ano de liberdade e criatividade. Para os nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, a coisa toda promete ser diferente. Sendo aquário um signo que tende naturalmente à liberdade e à originalidade, em 2020 as condições tendem a acentuar um estresse, indignação e atitude de rebeldia em alguns aquarianos, que se sentirem minimamente podados de sua liberdade e criatividade. Ao que parece, terão menos tolerância diante de imposições vindas de terceiros ou de qualquer outra fonte. Então, o que dizem os astrólogos é que esse é o momento de alcançar a libertação do ego e de qualquer convenção, tradição e demais limites que incomodem. E em mapas femininos, os astros dizem que tudo indica que o homem significativo da sua vida, seja ele seu pai, seu chefe ou parceiro, pode estar passando por profundas mudanças e transformações que no começo podem se mostrar com agressividade e imprevisibilidade. Paciência, hein? Coisa que a galera de aquário não costuma ter muito. Por último, vale ressaltar que se você, de aquário, não gostava das coisas como eram, você está com sorte, porque as mudanças são definitivas. A hora é agora. O ano dos aquarianos já vai começar com um aumento na autoestima, o que faz essas pessoinhas estarem mais sociáveis e abertas para envolvimentos românticos. Peixes. O futuro é foco. Pessoas de peixes são as que nasceram entre 20 de fevereiro e 20 de março. E tudo indica que em 2020, eles vão querer olhar para planos a longo prazo. Pode ser na carreira ou nas relações afetivas. Então, o começo do ano se iniciará mantendo certas características de 2019, mas tudo será parte de uma estratégia de avanços mais duradouros. Para astrólogos, a tarefa de 2020 envolve a expansão da personalidade para novas áreas de autoexpressão, experiência e conhecimento. Muito provavelmente, nesse ano, você terá oportunidades de explorar seu crescimento pessoal e profissional, incluindo em outras áreas. Agora, haverá um período do ano que vai requerer uma precaução e ele vai de 17 de fevereiro até 10 de março. Evite comprar produtos tecnológicos ou eletrônicos caros e, se possível, não se comprometa com a entrega de nenhum documento importante nesse intervalo. Outra coisa. Amigos podem ser fundamentais no seu ano para o alcance dos seus objetivos. Ares. Um ano para a sua carreira. 21 de março e 19 de abril, se você é um nativo ariano, 2020 é o ano que você vai colher benefícios no campo do trabalho, principalmente se você se comprometer verdadeiramente com isso. É um ano para explorar algumas áreas, buscando ousar um pouco mais, sem exageros. Por exemplo, nada de trabalhar demais, gastar demais ou se entregar a qualquer prazer da vida demais. Equilíbrio é a garantia de que as coisas vão fluir como devem. Dicas importantes para o seu 2020, ariano. Acredite em você mesmo. Mantenha o entusiasmo. Procure calcular os riscos que envolvem suas decisões. E mais para o meio do ano, quando Júpiter fica retrógrado, você encontrará um momento de dar pausa e revisar seu crescimento. É quando você vai se questionar onde cresceu, o que aprendeu até aqui, onde você colocou sua fé e se o caminho traçado realmente vale a pena. Ano importante para arianos. Concordam? Ah, os períodos mais favoráveis profissionalmente serão os dias entre 1º de janeiro até 15 de maio, ou ainda de 13 de setembro até 19 de dezembro. É muito tempo, né? Aproveitem. Taurinos vieram ao mundo a partir do dia 20 de abril a 20 de maio. E segundo os astros, em 2020, eles precisam tomar as rédeas de suas vidas. Tarefa complicada, mas necessária, porque se você acha que touro é um signo estável, fixo e até mesmo acomodado, em 2020, seus nativos estarão sedentos por mudanças. Olha, e aqui diz que se um relacionamento não funciona mais, é bem provável que ele fique para trás rapidamente. Uma coisa que o taurino naturalmente, pé no chão, poderá enxergar com mais clareza, desde que não insista em teimar com os fatos, negando as aparências, disfarçando as evidências. Ah, taurinos. Ah, atenção. É preciso tomar muito cuidado para você não sair deletando pessoas aí da sua vida, porque mais tarde pode rolar um arrependimento, hein? É só o que não funcionar mais, ok? Na vida financeira, tome cuidado com atitudes impensadas, impulsivas ou ansiosas, porque podem prejudicar sua vida material e sua grana. O ideal é estar atento para não se arrepender de nada nesse campo, pois será ano sensível para você nesse quesito. E na saúde, como o urano está em touro, é possível sentir um movimento em seu sistema nervoso de maneira não muito agradável. Isso pode gerar ansiedade e assustar o taurino. Tão acostumado ao conforto e sossego, não é não? Então, pode ser um bom momento para começar uma boa terapia ou atividade nova. Gêmeos. Alívio nas finanças. Meus queridos geminianos e geminianas, uma boa notícia para o pessoal que nasceu entre 21 de maio e 20 de junho. Júpiter, o planeta das bênçãos e benesses, começa uma caminhada que promete alívio e novas oportunidades, justamente para vocês. Concretizar negócios em que estiveram envolvidos nos últimos dois anos será agora em 2020, finalmente possível, depois de muita, mas muita batalha. Janeiro já é para começar abrindo portas e trazendo possibilidades reais de boas oportunidades econômicas. Só é preciso ter um pouco de cautela, porque tudo pode favorecer o excesso de agressividade. Será um ano para terminar com uma verdadeira espécie de alívio em razão das questões promissoras que chegarão. No campo amoroso, o ano começa caliente. Seu lado sedutor vai ficar ainda mais visível, mas é importante usar essa energia sensual de maneira construtiva e verdadeira, ok? Até porque ela pode mesmo, em alta, aumentar a agressividade e uma necessidade de causar brigas e discussões desnecessárias. Todo cuidado é pouco. Conflitos não valem a pena. Há uma boa notícia que várias oportunidades de viagem também podem aparecer, viu? Fique atento. E há até hipóteses que envolvem a possibilidade de mudar de país. Opa, ao revoar, já dá para checar os documentos, passaportes e tudo mais, hein? Câncer. Encontre equilíbrio. Encontrar equilíbrio é a meta dos cancerianos, nascidos entre 22 de junho e 22 de julho. Além disso, será necessário tomar cuidado com excessos. A sensação que predominará será a de que não é possível ter tudo, mas será necessário confrontar isso. É momento também de aproveitar oportunidades de crescimento e de revisão de conceitos. O canceriano vai olhar para aquilo que antes pareceria funcionar tão bem e o deixar satisfeito, mas vai querer que seja diferente. Os astrólogos alertam. Tomem cuidado para não estimar errado as suas capacidades cancerianas. Grandes e ousadas decisões serão fundamentais, mas não vai ser nada fácil. E em alguns momentos, a verdade vai precisar emergir. Leão. Mudanças, perturbações e estresse. Para os leoninos, nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto, as previsões não são tão animadoras. É, amigos, 2020 não vai ser nada fácil para vocês. O estresse e a tensão interna devem aumentar e até assuntos que sempre foram seus serão tirados das suas mãos. E você vai se tornar uma vítima da situação que estava tentando evitar. Se você ignorar os problemas, bom, aí a coisa pode se tornar incontrolável mesmo. Soluções? Então, digamos que a melhor forma é investigar a forma de vida que você está vivendo. E se não estiver alinhado com a sua essência, trate de alinhar. Pelo menos em meados de setembro vai ser importante conhecer pessoas novas, fazer novos contatinhos, atualizar seu visual e investir em umas roupinhas novas. Para variar, a autoestima será sua carta na manga para lidar com esses dessabores. Vamos nessa, leoninos. Virgem, abertura de portas. Virginiano, 2020 terá portas se abrindo na direção de uma nova forma de viver e fazer as coisas. O que envolve aquilo que você valoriza e como você dá valor aos outros. Ou seja, tudo isso estará em transformação no ano que vem. Portanto, se você é desses seres, oriundos dos dias entre 23 de agosto a 22 de setembro, sintam-se agraciados. Virginianos serão os maiores sortudos de 2020. O que inclui pessoas que conhecem seu trabalho e potencial e que poderão trazer possibilidades de exploração de áreas ainda inexploradas. Você estará mais intuitivo ou intuitiva, mas também mais vulnerável a fatores externos e influenciável pelas circunstâncias, algo que pode complicar a sua visão das coisas. Uma coisa boa que astrólogos recomendam para virginianos é dar vazão para energias positivas para ajudar pessoas necessitadas. Libra, tensão e crescimento. Os planetas convidam os librianos a buscarem mais para suas vidas e carreiras. Ou seja, se você nasceu entre 23 de setembro até 24 de outubro, o ano tem potencial para crescimento profissional, mas isso não vai acontecer sem um pouco de estresse e desgaste em seus relacionamentos. Vá com calma e cuidado. Em 2020 vai ser possível focar em performance e no seu desempenho, mas isso não será possível sem desagradar algumas pessoas importantes para você. É preciso ter prioridade e pensar bem sobre suas expectativas de vida. É complicado, né? Mas alguém no seu ambiente profissional vai acreditar em você e desejar vê-lo alçar voos que você antes não havia considerado. Se for necessário, recuse algumas propostas por não se sentir preparado e faça isso sem o medo de ser feliz. Por último, libriano, tente manter sua ambição sob controle e lembre-se, dadas as devidas circunstâncias, todos nós somos capazes do bem e do mal. Só depende do lado que você escolhe alimentar. Escorpião, 2020, ano novo, vida nova. As coisas vão mudar de vez e vão obrigar quem nasceu do dia 24 de outubro até 21 de novembro a mudar junto. Para os escorpianos, a primeira coisa a se dizer é que um aspecto tenso vai gerar um sentimento de maior necessidade de liberdade e espaço para expressar quem são. E assim, pessoas tímidas podem se tornar mais sociáveis e extrovertidas. E pessoas liberais e independentes podem querer buscar uma vida ou relacionamento mais tranquilo. Todo dia será um dia de surpresa em 2020 para os escorpianos. Não vai dar nem para prever o almoço. Sabe a coisa de fazer planos? Esqueçam. Também será importante se exercitar mais, descobrir seus limites e se cuidar muito para que situações de estresse não te levem a um ponto de quebra. Outro apontamento que fazem os astrólogos para 2020 é que haverá um momento propício para deixar os escorpianos menos egoístas e mais envolvidos em ajudar quem precisa. Sagitário, um ano de decepções? 2020 tem chances de ser um ano de decepções, insegurança e desconfianças para os sagitarianos, que são os nascidos de 22 de novembro até 20 de dezembro. Mas não se desesperem, amigos. Não se desesperem. Afinal, também está previsto grandes chances de experimentarem um momento mais sensível em seus mundos, o que pode significar evolução espiritual. Mas como lidar com essa sensibilidade? É essencial focar no seu desenvolvimento pessoal e interno. Você vai perceber que estará bem mais ligado às coisas que dizem respeito ao seu ego e que pensará mais no conjunto de pessoas que o cercam do que somente em você. Evolução mesmo, né? Bom, ficamos aqui com essas previsões astrológicas para 2020. Quer você acredite em signos ou não, o mais importante é torcer para que o ano novo seja cheio de realizações e que possamos dar o melhor que pudermos. Até o próximo.